Deus, onde estás? Te procuro, te procuraria na porta Dessa rua Deus, onde estás? Olha o que eu vejo agora O menino dançou sem roupa O menino botou na boca um doce Com gosto de fé Deus, onde estás? A igreja arrancou o sino O homem esqueceu o menino Fez castelo de ouro e prado e perdeu a vida Acende toda luz iluminando a terra Que convive com a dor sem esperança Onde a dor e cura Vai Onde não há amor e ama Vai Onde a dor e alegra Vai Onde não há amor Transforma Teu toque forte Muda a sorte De quem te encontra Ah 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 Deus Ah Onde estás? Te procuro Te procuraria No peco Ou nessa rua Deus Onde estás? Olha o que eu vejo agora O menino dançou sem roupa O menino botou na boca um doce Com gosto de fel Deus Onde estás? Eu passei por aquele palco Vi um grande homem vadado Que gritava o povo Dinheiro Sem piedade O homem passou E se esqueceu Da dor Da dor Da dor que sangra Dentro do peito Dentro Dentro do peito Onde está? Onde está? E cura Ai Onde não há amor E amar Ai Onde há dor E alegra Vai Onde não há esperança Traz esperança Faz esperança Traz esperança Deus 이나 Ou Kraus